E aí pessoal, aqui quem fala é o Wesley do canal Reis, estamos aqui para mais um vídeo do canal E nesse vídeo eu vim aqui para falar sobre a Sul-Americana, ontem mesmo aconteceu o sorteio E vou falar dos jogos dos times brasileiros e também os outros jogos que também são importantes Eu queria falar aqui que o São Paulo é o único time do Brasil que vai fazer o segundo jogo em casa Então tipo o Corinthians, o Cruzeiro, todos os outros times lá vão fazer o primeiro jogo em casa E o São Paulo vai decidir na casa dele, que é muito importante decidir o jogo em casa Vamos lá, o primeiro jogo que deu aqui no sorteio foi Corinthians contra Universidade de Chile Lá do Chile, é claro né Outro jogo, Ponte Preta contra Gimnasia La Plata da Argentina Outro jogo aqui, Esporte do Recife contra o Danube do Uruguai Outro jogo, Cruzeiro, contra o Nacional do Paraguai E o Defensor e Justiça da Argentina vai pegar o São Paulo Então o primeiro jogo vai ser lá na Argentina e depois o outro jogo vai ser aqui no Brasil, lá no Morumbi E o outro jogo aqui do Fluminense vai ser contra o Liverpool do Uruguai Liverpool do Uruguai, viu É uma falsificação do Liverpool Acabou os jogos dos brasileiros Mas agora eu vou falar dos restos dos outros jogos Tem bastante jogo, mas eu vou falar Outro jogo aqui é o Nacional Potose da Bolívia Que o escudo dele é igualzinho do River Plate Depois vocês procurem Nacional Potose da Bolívia Igualzinho o escudo do River Plate Vai pegar o Esportivo Juan Caio do Peru Outro jogo aqui, Desportivo Cali da Colômbia Irá pegar o Esportivo Luqueno do Peru Não, do Paraguai Outro aqui, Clube Petroleiro da Bolívia Vai pegar a Universidade Católica do Equador A LDU do Equador vai pegar o Defensor do Uruguai Everton Não Everton lá da Inglaterra não, viu É do Chile Everton do Chile vai pegar Patriotas da Colômbia Nossa, tem uns times aqui que eu nunca vi, mano Estudiantes de Caracas da Venezuela Vai pegar o Sol de América do Paraguai Sol de América, velho Que time é esse? Serra Porteira do Paraguai contra Caracas da Venezuela Esses dois times aqui eu já ouvi falar Desportivo Anzoategui da Venezuela Vai pegar o Huracan da Argentina Oriente Petroleiro da Bolívia vai pegar o Deportivo Cuanca do Equador Independente da Argentina vai pegar o Aliança Lima do Peru Boston River do Uruguai vai pegar o Comerciantes Unidos do Peru Juan Juan Aurique Aurique Juan Aurique, sei lá como que fala Vai pegar o Arsenal Não é o Arsenal da Inglaterra É o Arsenal da Argentina Outro jogo aqui é o O Guinness Do Chile Sei lá que vocês falam O nome é bem estranho aqui Contra o Fuerza Amarila Amarila do Equador Outro jogo aqui O Tolima Que é lá que eliminou o Corinthians No Libertadores É da Colômbia E irá pegar o Bolívar Da Bolívia É claro né O Palestino do Chile Que eliminou o Flamengo Pra quem não lembra né Vai pegar o Atlético Venezuela Da Venezuela Racing da Argentina Irá pegar o Rio Negro Aquilas da Colômbia É isso aí pessoal Espero vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou deixa o like Se inscreva no canal E deixa aí nos comentários Quem você acha que vai ganhar A Sul-Americana É Eu acho que Ah sei lá Não vou dar minha opinião primeiro Vou esperar Chegar lá pras oitavas Aí eu dou minha opinião É isso aí Espero vocês tenham gostado Se inscreva Deixa o like E Vejam o canal Do meu amigo Que tá aí na descrição Que ele começou O É Começou recentemente Tem apenas dois vídeos Ele é Novo aqui no Youtube E Faz vídeo de Minecraft E pretende fazer vlog ainda É o É um grande amigo meu Se inscreva no canal dele Vai tá aí na descrição É o Esqueci o nome É o Vai tá no último link Aí na descrição É isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal Até o próximo vídeo E Falou